Música Danilo Quechada, Top 30 em 2011 Ele é o próximo a se apresentar, ao lado da sambista Fernanda A gente estava com dificuldade em alguns lugares, mas ensaiamos pra caramba, ensaiamos cansativo, exaustivo E eu acho que vai sair um negócio legal lá, um negócio muito diferente No primeiro momento eu senti mais um gelo na barriga, mas agora até que não, estou nervosa não Chegar lá, eu queria adeus para dar a força para nós, para ir na frente abrindo o caminho e o resto é com nós, a gente tem que fazer a nossa parte É agora ou nunca mais Olá, boa noite Boa noite pessoal, boa noite aí Olá Tamo junto É difícil, né, chegar e numa noite tem que aprender a música O mais difícil pra gente foi conciliar os estilos, porque samba, 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 e ele é rap, rap, rap Nós vamos fazer um negócio bonito aqui, né? Com certeza Vamos lá, demorou Então até nós Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol, é, é, é E os recifes lá de cima, me avisam dos perigos de chegar lá Angra dos reis, Angra dos reis e Ipanema, Irassema e Itamaraca, demorou, 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 pra vermelha, Ilha Bela, braços abertos sempre a esperança Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou, assim, descobridor dos sete mares, navegar eu quero Com muita fé em Deus, tô lutando pra secar, demorou, demorou, mas eu sei, vamos conquistar Daê, Taubaté Danilo, que achada? Sim Você manda bem no rap, mas esse é o teu pedaço E pra seguir aqui Sim Tem que ser o mais que isso Sim Agora Não deu Tá bom E Fernanda Você não conseguiu atravessar os sete mares Ai, não acredito Você desafinou Entrou fora do Tom todas as vezes, mas eu trouxe, entrou fora do Tom Pra ele essa coisa de Tom é complicado porque não é a praia dele Durante os ensaios a gente ficou bem nisso, cara, presta atenção no Tom, presta atenção no Tom Eu não tenho emprego, a casa que eu moro é de aluguel, meu namorado que pagava terminou o namoro Não sei o que que eu vou fazer da minha, não sei mesmo Eu tô aqui porque é o seguinte, eu gosto de fazer rap, tá na minha veia, tá no meu sangue, tá ligado, meu? Se eu só afino, se eu não afino, isso aí, meu, fazer o que? Vamos estudar então, eu vou sair daqui, vou estudar a música, mas o que eu gosto é rap Eu falo pro Experiência, entendeu, você tá achando aí quem fez, quem não fez, eu falo pro Experiência, já é o terceiro ano que eu tô aqui Graças a Deus só tenho pra agradecer o programa, tá ligado? E fé em Deus, fica assim não, linda, tá ligado, nós estamos juntos Vai quebrar, vai quebrar isso que eu vou fazer Vai quebrar isso que eu vou fazer